Exposição O Gênesis Segundo Eva está em cartaz no Museu de Arte Sacra de São Paulo. A reportagem de Laís Pessanha encerra o JCTV de hoje. A inspiração para a criação das obras de O Gênesis Segundo Eva surgiu no início da pandemia e em meio ao turbilhão de notícias ruins sobre a Covid. Eva Sobral quis retratar em suas artes uma mensagem que remetesse à luz divina. No meio da pandemia, aquela coisa muito confusa, a gente morrendo, a gente dando banho em ovo porque não sabia por onde viria o contágio e uma necessidade muito grande que eu tinha de luz. Era um momento que estava tudo tão escuro, tão sem perspectiva, que brotou dentro de mim isso luz. Eu queria luz para essas relações, para as relações pessoais, para todas as relações. Durante o processo criativo, a artista também sentiu vontade de se inspirar na Bíblia. Foi então quando abriu o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Qual foi esse primeiro ato divino da criação? E me encantou. Me encantou e as formas que apareceram eram formas espiraladas, como a propagação da luz acontecendo. E fui buscar também nos meus desenhos e nos livros de física e coincidiu o ato divino com a luz que a física mostra. Sempre formas espiraladas, arredondadas. Além de expressar a irradiação da luz divina, Eva também quis retratar o mito e a saga do fruto proibido. Eu fui entender que no Jardim do Éden, Deus criou duas árvores. Uma frondosa, maravilhosa, cheia de fruto, generosa, que era a árvore da vida. E a outra árvore era a árvore do conhecimento. Só que o homem não teria direito ao conhecimento. Ele teria a vida, as facilidades da vida, mas lhe era proibido o conhecimento. E isso ficou esse questionamento. Por que que ao homem é proibido o questionamento? O que ele tem que fazer para conquistar isso? Sabe? É o trabalho de uma vida. Essa busca desse divino. Ao todo, 15 obras estão expostas no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.